Aqui na GO 070, no quilômetro 14, entre Goiânia e Goianira, o trânsito ficou muito lento na noite desta sexta-feira. Um caminhão gaiola carregado de animais tombou na pista, infelizmente com vítima fatal. O motorista estava sozinho. Testemunhas nos contaram que o caminhão veio fazendo um zigue-zague na pista. No momento da colisão, os animais ficaram soltos na pista e a polícia ficou controlando o tempo inteiro o trânsito. Nesse momento, aconteceram mais dois acidentes por curiosidade dos motoristas. Animais ficaram espalhados pela pista e os policiais ficaram o tempo todo contendo o trânsito.